O homem armado invadiu um pequeno comércio de autopeças na rua Vereador Dionísio dos Santos e anunciou o assalto. Um cliente apontado como o suposto policial militar do Maranhão reagiu e atirou contra o assaltante que acabou morrendo no local. Durante o tiroteio, um outro cliente foi atingido e levado depois pelo SAMU para o Hospital de Urgência de Teresina. O corpo do ladrão foi removido para o Instituto Médico Legal. O caso está agora no Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Já tinha assaltado uma pessoa aqui, uma mulher, roubou um colar, que inclusive está no bolso dele. Foi tentar fazer um próximo assalto aqui numa loja e um cliente reagiu. O indivíduo disparou contra uma outra pessoa que estava dentro da loja. Pelo menos um disparo na região da cabeça.